Eu viajei com o Maurício Meirelles e a gente ia entrevistar o Peter Dinklage. E ele tava não se esquecer na época. E eu vendo ele preparando uma sacola com as coisas, eu olhei assim e falei, cogumelo, né? Os cogumelos. Eu falei, Hélio, isso vai dar pro anão na vez que ele cresce. Aí eu, legal. Aí eu falei, se ele fosse um ator negro, você tá com banana aí dentro pra dar pra ele também? Aí ele olhou pra mim, olhou pro outro e falou, melhor nem levar. Eu falei, é melhor não, velho.